Pessoal, vou mostrar hoje para você a solução para esse problema aqui, notificações, propagandas do seu navegador Google Chrome ou mensagens de anúncios que aparecem na sua tela e às vezes você nem sabe o que está causando isso. Então vou mostrar para você como resolver esse problema de uma vez por todas. Deixe o like no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Então pessoal, no meu caso aqui, essa mensagem, essas mensagens que estão aparecendo aqui, você pode ver que é do navegador Chrome. Sempre que aparecer uma notificação para você, verifique aqui qual o nome do aplicativo responsável. Assim você pode, caso seja um aplicativo que você não utiliza, você remover e vai resolver o problema. No caso do Chrome, a gente vai apenas limpar os dados ou fazer alguma configuração, acessar suas configurações, vai acessar a lista de aplicativos e localizar, no nosso caso aqui, o Google Chrome. Como falei para vocês, se for um outro aplicativo que aparecer aqui, você vai localizar também aqui na sua lista de aplicativos e limpar os dados. Se for um app que você não utiliza, pessoal, simplesmente desinstale. E às vezes, vou mostrar também aqui nesse vídeo, às vezes não aparece na barra de notificações. Ele aparece sobreposto aqui na tela e não aparece o nome do aplicativo. Eu vou mostrar para você como identificar qual é o aplicativo responsável por essas propagandas. Então, primeiramente, vamos resolver isso aqui. Vamos localizar o Google Chrome ou o aplicativo responsável. Aqui está o Chrome. Vamos clicar aqui em Armazenamento. Em seguida, Gerenciar Armazenamento. E aqui dentro, pessoal, você vai clicar em Limpar Todos os Dados. Vamos clicar aqui e dar um OK. Como você pode perceber, já sumiu aqui, desapareceu as propagandas. Vamos abrir novamente aqui o Google Chrome. E você vai concordar com os termos aqui do aplicativo. E logar com a sua conta do Google para que os seus sites fiquem salvos aqui na sua tela. Então, pessoal, é basicamente isso para você resolver esse problema. E como falei, se aparecer aqui uma propaganda na sua tela sem nenhum nome de aplicativo, para você descobrir qual é o app responsável, você vai acessar a sua Play Store. Vai clicar aqui no canto superior esquerdo, nesse menuzinho aqui. E vai clicar em Meus Apps e Jogos. Você vai clicar em Instalados. E em seguida, pessoal, onde está aqui a atualização mais recente, na forma de organização aqui, você vai selecionar Usados por Último. Porque assim ele vai mostrar para você aqui qual foi o último aplicativo que foi aberto. Então, assim que aparecer a propaganda na tela, não abra nenhum outro app além da Play Store. Vai direto na Play Store, faça esse processo aqui e marque a opção Usados por Último. Assim vai aparecer aqui para você, em primeiro lugar, o aplicativo responsável pela propaganda. Em seguida, basta você remover o aplicativo. Você pode clicar por aqui, esse app que não remove, eu vou dar um exemplo aqui. É só você acessar aqui e desinstalar, ou ir lá nas configurações e desinstalar normalmente. Basta você remover o aplicativo e vai estar resolvido aí o seu problema. Se você conseguiu, deixa o seu like no vídeo. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. E se inscreve no canal para receber as próximas dicas. Um grande abraço para você, até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho